Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, de volta após um revigorante período de recesso. Neste episódio, falaremos sobre a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que acaba de aprovar o uso emergencial da vacina Coronavac e do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca. Em São Paulo, o governador João Dória antecipou-se a campanha nacional de imunização e posou para fotografias ao lado da primeira brasileira vacinada em solo pátrio. Falaremos também sobre o colapso no sistema de saúde de Manaus, onde muitos pacientes morreram asfixiados por falta de oxigênio nos hospitais. No auge da crise, a Venezuela veio em socorro da capital amazonense, enviou um comboio de caminhões com oxigênio para o Brasil. O destino é mesmo caprichoso e cheio de surpresas. Ao cabo, o Brasil de Jair Bolsonaro começará a sua campanha de imunização com uma vacina desenvolvida pela China comunista e dependendo da ajuda dos vizinhos bolivarianos. O programa aborda ainda algumas das fake news mais populares do momento, como a história de que a vacina contra a covid causa infertilidade nos homens. Preparados? Então acomodem-se no sofá e preparem uma dose extra de antiácido que o programa já vai começar. Exatamente uma semana atrás, na segunda-feira 11, o ministro da saúde, Eduardo Pazuello, esteve em Manaus, que registrou um assustador aumento do número de casos e óbitos por covid-19 desde dezembro. A situação é realmente dramática. Centenas de pacientes aguardam na fila de espera por um leito clínico ou de UTI nos hospitais das redes pública e particular. No início do ano, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, chegou a ordenar a abertura de 6 mil covas nos cemitérios locais para garantir um sepultamento de forma digna às vítimas da covid-19. Especialista em logística no exército, o general Pazuello foi informado sobre o problema de abastecimento de oxigênio na cidade. Na verdade, o Ministério da Saúde recebeu diversos alertas do governo do Amazonas, mas o ministro parecia mais preocupado em exigir que os profissionais da saúde prescrevessem aos manauaras o tal kit cloroquina, aquele coquetel de remédios absolutamente ineficazes para o tratamento da covid-19, como atestam numerosas pesquisas publicadas nas mais prestigiadas revistas científicas do mundo. Em relação à falta de oxigênio, bem, Pazuello ignorou até mesmo os alertas de sua cunhada. Dá uma olhada. Nós estamos agora para salvar as vidas dos nossos familiares, pô. Quando eu cheguei na minha casa ontem, estava minha cunhada, com um irmão que não tinha oxigênio nem para passar o dia. Acho que chega amanhã. O que você vai fazer? Nada. Você e todo mundo vai esperar chegar o oxigênio e ser distribuído. Não tem o que fazer. É, meus caros. O ministro da saúde não pode fazer nada. O presidente não pode fazer nada. Ninguém assume a responsabilidade sobre a tragédia vista em Manaus. No hospital universitário, os pacientes de uma ala inteira morreram asfixiados. Em várias outras unidades de saúde, pacientes tiveram destino semelhante. Queremos oxigênio! Queremos oxigênio! Queremos oxigênio! Queremos oxigênio! Em pânico, os profissionais da saúde imploravam pelo envio emergencial de cilindros de oxigênio para tratar as vítimas da Covid-19. Agora recebi notícias de que diversos hospitais já estão com falta de oxigênio. É uma situação terrível que nós temíamos e denunciamos que isso poderia chegar. Nós estamos aqui no hospital Getúlio Vargas, no HUGV. Hoje pela manhã tivemos uma baixa total de oxigênio. Perdemos alguns pacientes. Foi um caos. Vocês não têm noção do que é morrer tentando respirar e sem ter ar. Morrer em cima de uma cama, em sofrimento, porque por mais que se ofereça todo o oxigênio do mundo, o seu pulmão não consegue trocar. Em meio à calamitosa situação, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi um dos primeiros a anunciar o envio de um comboio para abastecer a capital do Amazonas. Ofereceu ainda 107 médicos para ajudar no atendimento da população manauara. A Venezuela tem estendido suas mãos solidárias ao povo do Amazonas. Aspiramos com a celeridade que se tomou este tema, que este oxigênio chegue pronto para o povo do Brasil. Com a tragédia consumada, Pazuello descobriu que poderia sim fazer alguma coisa. Mobilizou a Força Aérea Brasileira para enviar cilindros de oxigênio para Manaus. A gente está sempre fazendo o que tem que fazer, né? O problema é Manaus. Terrível o problema é Manaus. Agora nós fizemos a nossa parte. Fizemos a nossa parte, celebrou o presidente Jair Bolsonaro. De fato, o governo deu a sua inestimável contribuição para o caos instalado nos hospitais manauaras. Ao cabo, a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito para apurar eventual omissão do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do prefeito de Manaus. Segundo o Procurador-Geral Augusto Aras, nomeado por Bolsonaro, Compete à União, aos estados e aos municípios atuarem conjuntamente no enfrentamento à pandemia. Mas, curiosamente, ele não incluiu o governo federal no inquérito. Apenas pediu para o ministro Pazuello apresentar esclarecimentos no prazo de 15 dias. O curioso é que, na avaliação de diversos promotores e defensores públicos, o fornecimento de oxigênio para os hospitais do SUS é uma responsabilidade do governo federal. Além disso, o Ministério da Saúde foi informado sobre a falta de oxigênio nos hospitais de Manaus ao menos uma semana antes do colapso. Mas Bolsonaro e Pazuello não são os únicos a se esquivar da responsabilidade pela tragédia. Em dezembro, dezenas de deputados e influenciadores bolsonaristas celebraram o fim precoce do lockdown em Manaus, após ruidosos protestos liderados por comerciantes. Bia Kicis, Carla Zambelli, Osmar Terra, Eduardo Bolsonaro, Alexandre Garcia, todos eles celebraram a retomada do direito de ir e vir em Manaus, das pessoas e, aparentemente, do vírus também. Cobrado pelos internautas, ficaram em silêncio ou saíram pela tangente. Corrupção e negligência matam, tweets não matam, escreveu Bia Kicis nas redes sociais. Aquela deputada que há poucos dias ensinou um truquezinho para burlar o uso de máscaras de proteção em locais públicos. Gente, a Bia tem um truque maravilhoso para quem não quer usar máscara. Ela está sempre com uma garrafinha de água. Aí chega o senhor e fala assim, senhora, precisa colocar máscara? Ela fala, só estou tomando uma aguinha, tá? Já ponho. E aí ela nunca põe. É a gente, né, gente? Porque não dá. Eu quero respirar, eu preciso respirar. Em meio a tanta tragédia, ao menos os brasileiros puderam celebrar o início da campanha de vacinação. No domingo 17, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford. O Brasil chega atrasado no esforço de imunização em massa contra a Covid-19. Mais de 50 países estavam vacinando a sua população quando a enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, recebeu a primeira dose da vacina em São Paulo, ao lado do governador paulista João Dória, o responsável pelo acordo que permitiu a produção da Coronavac pelo Instituto Butantan. A enfermeira tem diabetes e hipertensão e atua na UTI do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, em contato direto com pacientes que tiveram complicações graves da Covid-19. Até amanhã da segunda-feira 18, mais de 40 milhões de doses de vacinas haviam sido aplicadas em todo o mundo, de acordo com um site mantido por pesquisadores da Universidade de Oxford. Os Estados Unidos e a China lideravam o ranking mundial, com mais de 10 milhões de imunizações cada. Mas o Brasil figura atrás também de vários países da América Latina, a exemplo do México, com 472 mil aplicações, e da Argentina, com 120 mil. O Brasil, bem, acabamos de inaugurar o vacinômetro do Hospital das Clínicas. Ao aprovar o uso emergencial das vacinas, os diretores da Anvisa enfatizaram que não existem terapias alternativas para a Covid-19. A pandemia causada pelo Sars-CoV-2 desafia a saúde global, em uma proporção nunca antes observada. Até o momento, não contamos com a alternativa terapêutica aprovada disponível para prevenir ou tratar a doença causada pelo novo coronavírus. Ué, mas e o tratamento precoce que Bolsonaro tanto defende? Bem, amiguinhos, lamento informá-los, mas nenhum especialista sério confia nesses remédios. Aliás, os países europeus e os Estados Unidos abandonaram os testes com a cloroquina há tempos. As pesquisas já comprovaram que essa droga, além de ineficaz em relação ao novo coronavírus, provoca arritmia cardíaca, que pode ser fatal em pacientes com quadro de insuficiência respiratória. O Ministério da Saúde insiste no tal tratamento precoce apenas para agradar o chefe. É simples assim, um anda e o outro obedece. Mas tem sido censurado até mesmo pelo Twitter, que classificou uma das publicações da pasta como enganosa, com informações potencialmente prejudiciais. O início da campanha de vacinação não significa, porém, que os brasileiros poderão relaxar as medidas de prevenção. O alerta vem do próprio presidente da Anvisa. Eu me dirijo ao cidadão brasileiro que agora nos assiste para lembrar. A imunidade com a vacinação, ela leva algum tempo para se estabelecer. Mesmo vacinado, use máscara, mantenha o distanciamento social e higienize suas mãos. Após a tragédia em Manaus e o constrangimento de ver o seu tratamento precoce refutado até mesmo pela Anvisa, uma agência reguladora ligada ao próprio governo federal, Pazuello viu seu dia desse se transformar em dedidória. O ministro chegou a fretar um voo para buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford na Índia. Mas faltou combinar com os russos, ou melhor, com os indianos. O país asiático avisou que não poderia atender a demanda brasileira naquele momento. E a viagem teve de ser adiada. Sem a vacina de Oxford, Pazuello terá de iniciar a campanha de imunização com a Coronavac. Aquela vacina chinesa que o presidente Jair Bolsonaro chegou, inclusive, a cancelar uma compra. Bem, ao ver João Dória ao lado da primeira brasileira vacinada em solo pátrio, o ministro da saúde não conseguiu esconder a dor de cotovelo. Diz que o governador paulista fez uma jogada de marketing. Ora, e o que Pazuello pretendia fazer quando anunciou o início da campanha de vacinação em um evento no Palácio do Planalto? A Anvisa aprovou, não tem que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contratos que fizemos também, que era para ter chegado a vacina aqui. Então está liberada a aplicação no Brasil. Enquanto isso, as fake news sobre os imunizantes não dão trégua. Tem uma turminha espalhando por aí que a vacina contra a Covid provoca infertilidade nos homens, segundo um estudo da Universidade de Miami. Mentira! A instituição estuda o impacto da doença e não da vacina na fertilidade masculina. E ainda assim, não apresentou qualquer resultado conclusivo. Também é falso que o Washington Post noticiou que a China não pretende usar a Coronavac. Na verdade, o país autorizou o uso emergencial dessa vacina em julho do ano passado e desde então tem imunizado profissionais da área da saúde e outros trabalhadores mais expostos ao vírus. E no último programa do ano passado, sobre o olé de Zé Gotinha em Jair Bolsonaro, nós recebemos mais de 600 comentários. Selecionamos alguns deles para o quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. E Santana afirma Se essa vacina fosse boa, não era obrigatória. Bom, na verdade ela não é obrigatória. Por se tratar de um produto em desenvolvimento que teve apenas o uso emergencial autorizado, ninguém será obrigado a se vacinar por orientação da própria Anvisa. Já o ICDS pergunta Quem garante que os óbitos foram de Covid-19? Morreram 185 mil, mas não foi de Covid, e sim infarto, problema renal, pneumonia, acidente, velhice. E outra, pneumonia é quase idêntica aos sintomas da Covid. Essa pandemia está mais para a conspiração mundial de gente bem grande. Bem, meu caro, quem garante que a morte foi por Covid são os exames laboratoriais. O registro só é feito após a confirmação do diagnóstico. Além disso, a pneumonia que você menciona pode ser uma complicação da Covid. O coronavírus causa infecção pulmonar. Quanto à teoria conspiratória, bem, mais de 2 milhões de cidadãos morreram em decorrência do novo coronavírus em todo o mundo. Quantas pessoas fazem parte dessa conspirata? Todos os governos europeus, os Estados Unidos, até mesmo o governo brasileiro, afinal de contas, o Ministério da Saúde é quem contabiliza o total de mortos. E, para te atualizar, não são mais 185 mil mortos, e sim 210 mil, de acordo com dados do próprio Ministério da Saúde, de Jair Bolsonaro. E o Augustus fala, Zé Galinha, vou mandar uma passagem para você ir de férias a Cuba, somente de ida, sem passagem de volta. Augustus, não me faça passar vontade. Sempre me fazem essa proposta e nunca me mandam a tal passagem. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E, claro, assine Carta Capital. Há várias opções disponíveis. Uma delas deve caber no seu bolso. Um forte abraço e até a próxima semana.